A morte de Maria Bonita Em 28 de julho de 1938, quando os cangaceiros estavam acampados na Grota de Angicos, em Poço Redondo, no Sergipe, o bando de Lampião foi atacado de surpresa pela Polícia Armada Oficial, conhecida como Volante. Maria assistiu a vida de nove cangaceiros e de seu marido ser ceifada pela polícia. Eles foram mortos a tiros e posteriormente, degolados. A jovem Maria, de apenas 27 anos, tentando fugir, foi baleada duas vezes, uma no abdômen e outra nas costas, e logo em seguida foi decapitada viva por José Panta de Godói, o mesmo que lhe deu os tiros. Como se tratava de uma polícia de faroeste, e não tinha perícia em suas ações, Maria pode ter sido torturada de várias formas. A cangaceira Dada, quando capturada por Zé Rufino, pediu que não deixasse que seus homens fizessem com ela o que fizeram com Maria Bonita.